Pra você que tá montando o enxovalzinho aí do seu bebê, sabe como é difícil, né? Porque além do dinheiro que você vai gastar, ainda tem todo aquele trabalho de vai pra um lado, vai pro outro. Não, não, porque a gente tá falando da Baobababy. Aqui você encontra completamente tudo pro enxoval do seu bebê e com preço muito bom, porque eles têm uma parceria com o fabricante. E aí eles conseguem produtos de excelente qualidade, tudo que o seu bebê realmente precisa pra ter aí aquele momento do banho, por exemplo, bem confortável. São peças de algodão mesmo, então toalhinha, roupão, fraldas, paninho de boca, babador, enfim, gente. Todos materiais bem macios, né? Pra que possa aí ter um contato bem gostoso com a pele do bebê. Olha isso que delícia, por exemplo, ó. Uma toalha com capuz, bem macia, toda em algodão. Legal, né? Além disso tudo, você tem as roupinhas também, né? Desde o recém-nascido e agora com uma novidade, até os 4 anos de idade. Legal, né? Tem muita vantagem de você fazer o enxoval do seu bebê aqui na Baobababy. Como eu falei pra você, qualidade, um excelente atendimento. Isso é muito bacana, porque elas entendem e sabem tudo o que você vai precisar. Às vezes mamãe de primeira viagem, papai de primeira viagem, não sabe ainda tudo o que precisa. Então você chega aqui na Baobababy, tem tudo, tudo, tudo o que você vai precisar. E elas vão te ensinando, vão te mostrando o que você precisa, tá? Então aproveita, você pode acessar o site que tá aparecendo na sua tela. Pode vir pessoalmente que a loja é linda, gente. São dois andares de loja repleto de coisas pra você. Caia Pós 609, essa é a Baobababy.